O exército chegaram apaisando como quem fosse possível, como nós. Agora, nós já tínhamos terra beneficiada, nós tínhamos roça de mandioca, nós tínhamos muita criação de porco, nós tínhamos espaió de legumes, e tudo, tinha casa feita, tudo, já tudo alicerçado quando eles chegaram. E procurando assentamento junto com nós, não queriam afastar de nós, só queria se fosse pertinho de nós para gravar, pegar tudo que nós conversávamos, eles conversávamos, investigando a gente, para a gente contar alguma coisa, quem era aquele porco, quem tinha chegado, quem não, e de onde aquele pessoal era, isso, aquilo, outro. Por aí eles pegavam o assunto, quem eram os pessoal guerrilheiros e quem eram os moradores. Por ali a gente contava, e se falasse coisas demais, agravando a própria pessoa da gente, eles notavam no mesmo instante, e já aquilo ali, ele já ficava com a pessoa na mente. Quando eles tiraram aquela taverna, aí foram embora. Aí disseram que tinham que receber algumas indenizações, entregaram aquela taverna de novo, de volta, aí tinham que receber umas indenizações, que era de, que eles tinham, o pai morreu, a mãe morreu, e eles tinham que receber aquelas heranças. Aí eles iam embora por causa daquilo, que eles não davam conta de trabalhar e viveram daquelas heranças. Aí eles foram embora. Logo, imediatamente, quando eles foram embora, eles apareceram já fardados. Quando eles vieram, já vieram os fardados, já pegando todas aquelas pessoas que eles levaram. Como conhecia eu, como conhecia da região, daqui para Marabá, que eu era cortando castanhas, tirando borracha, essa coisa, conhecia a região toda. Eu era o alvo melhor para eles, que conhecia, né? Conhecia a região. Então, eles me pegaram para levar, para ver, investigar, olhar onde eram aquelas terras, aonde era que moravam as pessoas, como era o nome dos lugares, por onde era que saía, da onde saía de um local para outro. Então, eles pegaram, como eu fui pegado por eles, e levado para mostrar. Eu, nesse momento que eu vi, eles chegarem já prendendo aqueles pessoal, gente amarrada, gente agemada, gente chorando, já num massacre pesado, quando eles entraram com aquele povo, já vinham apanhando, daí já vinham prendendo, já vinham, já com os pessoal, já em sufoco. Eu, sendo um dos que fui amostrar a terra para eles, localidade, essas coisas, onde era, que era, os locais tudinhos, senti na pele que eles me pegaram, ia prender do mesmo jeito que eles prenderam os outros. E bater do jeitinho que eles bateram nos outros. Eu senti na pele. Aí eu fui me esconder. Com eu me esconder, eu saí, eu deixei a mulher gestante, com 15 dias, com a criança, com 15 dias nos braços. Deixei e fui me esconder lá, numa fazenda do Té, na maçolinense. Lá eu fui trabalhar e ficar distante deles, pensando que estava oculto deles. Eles chegaram em casa, mas eu falei para a minha esposa que eu ia para esse local. Se ele chegasse me procurando, ela não negasse, não, para ele não judiar dela. Aí eles chegaram lá, procuraram, ela disse, ele está para a fazenda maçolinense, está trabalhando com o Té, ele deixou dito aqui, que se chegasse alguém procurando por ele, era para mim dizer onde ele estava. Eles pegaram o avião e foram lá, o helicóptero. Chegaram lá, baixaram lá, aí procurando. Como o povo da fazenda sabia quem eram as pessoas, o que eles estavam praticando, não quiseram me informar e eu estava logo perto, para ficar calado. Eu fui e respondi. Sou eu, a pessoa que vocês estão procurando, sou eu. Eles caminharam em mim, me pegaram, a gemar, a gemar não, eles não botaram o gemar, botaram foi corda, amarraram os braços, os pés, botaram dentro de um saco de estopa, amarraram a boca, jogaram dentro do avião e tocaram para a base aqui em Xambéuá. Chegaram aí comigo, desceu o avião, está aí o papai Mike de vocês, está aí, pegamos um e ali eu fui sofrer.